E aí, lelecas e lelecas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Furão, trazendo aqui mais um vídeo de desafios. Vitor Farias me desafiou a fingir um desmaio na rua e sair cantando Tá Tranquilo, Tá Favorável. Eu fiz, eu desmaiei, desmaiei e dancei o Tá Tranquilo, Tá Favorável. Mas o seu amiguinho, Thales, não gravou, ele só gravou eu desmaiando. Cleidon Filho, grita no mercado, eu sou gay. Rodrigo Sodré, abaixa as calças na frente do trânsito. Piadinho, né? João Marcos, eu desafio você a subir a escada rolante que desce. Eu masquei meu pé feio. Foda-se, foda-se. Leo Gomes, desafio você a fechar o canal e ter uma vida. Thales Silva, desafio você a dançar a dança do pombo no calçadão. No Rio de Janeiro, geral já tá dançando. Eu quero ver geral fazendo a dança do pombo. Fazendo a dança do pombo. Fazendo a dança do pombo. Ana Carolina, ou Carolina, desafio você gritar na sala de aula quando tudo estiver quieto. Fechou. Ah! Ah! Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like que ajuda bastante o canal. Compartilha no seu Facebook, mano. Sério, compartilha. Recentemente a gente chegou a 300 inscritos, ó. Eu vou deixar aqui aparecendo as minhas redes sociais. Meu Facebook, meu Snapchat e o Twitter. O Twitter eu abri recentemente. Então, se você tem Twitter, galera, vai lá e me segue. Porque Twitter é legal. Então, se seu desafio ou sua pergunta não escreve nesse vídeo, não fique bolado nem triste. É o seguinte, é muito fácil você ter o seu desafio ou pergunta tendo nesse vídeo. Nesse agora não, porque eu já gravei, já postei. Então, no próximo vídeo, tá? Que é o seguinte. Vocês só tem que mandar pergunta ou desafio aqui mesmo, nos comentários do YouTube. Ou então, mais fácil, ir no Facebook. E eu sempre, antes que eu vou gravar, eu sempre coloco lá. Galera, mandem sugestões de desafios e perguntas aí pra eu gravar o canal, o vídeo e tal. Então, vai lá. Faz isso aí. É 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 isso aí. E... É nóis, caralho! Não, não, não... Se inscreva no canal.